Moro! Não acho que seja nada de mal. A vida precisa de um respiro e vocês também. Hoje vamos sair pra conhecer as Ilhas de Baru. Eu tô adorando isso. Bom, oficialmente somos as mais provoqueiras da casa. Que profundo! Peraí, peraí. Tu chegou chegando assim, né? Deu no primeiro dia pra ele. Deu match no primeiro dia e chegou. E transou. Deixa que eu te falo. Vai, vai, vai. Fala essa parte. Ou seja, vocês fizeram. Bem saindo do país, cara. Foi bom. Com a Kim, cara, não tinha nada de química. A gente se conheceu, mas era tipo cada um na sua. Ninguém joga. Atração visual. Atração física? É. No primeiro dia, cara, foi tipo... Estranho, né? Muito. Foi o que falamos. A gente, sério, teve zero química. E aí foram passando tipo uns dois, três dias e... Já começamos a nos aproximar mais. Conversei com ela. Conheci mais. Dias? Mais fácil dizer que foram dois, três drinks, né? E depois caiu apaixonado e ficou assim, louca. Já falamos. Aqui ninguém julga. Cada um é como é. Mas tá tudo bem. E pronto. Acho que ontem foi a primeira vez que fiquei bêbado pra caralho. E bebês, eu não sei se fiz merda, mas me dá pena. Eu cheguei na parada e tava Kim, Ian e Esteban. E você? Olha! O Esteban fez o quê? Nada. Nada, 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 nada. Eu sei que Aileen tem ciúmes mais de mim do que do Esteban. Ela se importa demais com o que eu faço e com quem eu faço. Foi muito legal. Mas tipo, vocês se beijaram em sono. Sim. Só isso. Você não deu pra ele. Não. Queria saber como você se sente, qual o teu feeling, se te incomoda eu ficar com ele. Se eu sei que ele tá bem com você, ok. Isso me faz sentir com um peso menor. Ou seja, você pensa que se eu vier pra cá e não transar eu não fico bem, é isso? É que você disse que primeiro tava querendo botar ciúmes em mim. Eu não quero que fique com uma pessoa pra botar ciúmes em mim. Ah... Isso que tá dizendo me dá uma bad, Kim. Porque... Porque tá dizendo que a princípio então era só pra botar ciúmes? Ou seja, tá me usando, era real o que tá sentindo ou qual a parada? Pega leve com as palavras, suave. Porque agora quem se meteu numa situação brava com a Karen? Ninguém me usa. Só quero te dizer isso. É óbvio. Não gosto que me usem. Então, cuidado com isso. Eu acho que é melhor falarmos com coragem e na cara o que queremos. Cara, se a gente não quer transar, então não vamos transar. E se a gente vai se gostar, então a gente vai se gostar. É que eu não posso, tipo, por exemplo, decidir isso em dois dias, cara. Mas eu acho que sim. Se pode falar a verdade que, cara, não sei o que vai acontecer desde o início. Mas agora vamos curtir e é isso. Eu posso repetir? Não, já me aborreci, na verdade. Ah, sim? Não, já acabou. Bom, no final são palavras ao vento. Você nunca cumpre o que diz? Beleza, eu posso repetir, eu vou repetir. Sim, mas eu me irrito com isso que tá dizendo, então é melhor calar a boca. Rolaram muitas coisas no seu encontro? Tipo, eu sei que você se divertiu, mas... Eu queria saber se eu também posso me divertir ou... Se eu ficaria mal, sim. Ok. Mas eu não vou te pedir pra não fazer isso, entendeu? Também tem pessoas que podem me atrair na casa. Mas eu pensei, ok, eu vou falar com ele pra saber se eu posso me divertir ou se vamos ficar na mesma de sermos exclusivos, sabe? A decisão é sua. É, mexeu um pouquinho com as minhas emoções. Se ela quer fazer isso... Que aproveite, então. O que me deixou... Bem intrigada... Foi saber que ela tá afim do Suave. Será que a Kelly realmente se enrolou com o Suave? Ou só quer distrair ele pra recuperar a Karen? Você pediu sinceridade. Sim. Eu só tô dizendo. Só perguntei.